Olá, alunos. Novamente estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, que diz respeito à gestão e estratégia de negociação de eventos. Hoje, como falei para vocês na aula anterior, nós vamos agora trazer os estilos de negociação que vai fazer presente. Mas, antes de tudo, eu deveria ter colocado nas outras aulas, mas vamos trazer para vocês aqui uma pequena reflexão. Então, alunos, a gente precisa sonhar, acreditar e dedicar-se para poder estar realizando o nosso sonho. É muito interessante realizar o nosso sonho. Eu creio para vocês que a questão do evento, do curso do evento, é uma etapa de realização de sonho. Por isso, eu creio que essa oportunidade que vocês estão buscando e está fazendo parte desse curso, que é muito importante para o nosso desenvolvimento social. Então, alunos, como conteúdo, nós temos a questão da negociação, para nós darmos uma certa lembrar que vem ser negociação. Também temos a questão dos negociadores, essa definição muito interessante para a gente dar nome ao exame que vai surgir. Então, vamos saber que é negociadores. Estilo de negociadores, então, que é o nosso principal assunto. Justamente buscando aqueles conhecimentos que nós vimos nas aulas anteriores, que os autores trouxeram para nós, como o negociador deve se posicionar. Por isso que eles têm seus estilos. Então, a gente vai ver essas características que fazem a gente desses negociadores, que nada mais é a pessoa responsável pelo processo da negociação. Então, novamente, nós vamos trazer a nossa autora aqui, relembrando que a ação é metade. Nós vamos relembrar o que vem ser a negociação. Segundo ela, a negociação é um ato social. É um ato que se faz presente dentro da nossa sociedade. Então, que as pessoas procuram resolver problemas que é comum às partes. Olha, como eu falei para vocês, que ela sempre deixou clara que é essa questão de resolver esses problemas. Então, recapitulando, negociação é um ato social em que as pessoas procuram resolver problemas que é comum às partes. Então, sempre são as partes envolvidas ali e que vai surgir essa negociação. Por isso que ela está bem clara. Negociar é resolver problemas, né? Justamente a definição que a Taja vem trazer e que ela vai permear toda a questão da discussão. E que a gente vai observar diante dos estilos negociadores que a gente vai estudar agora. Então, negociador. Negociador que é o sujeito, né? Que é o sujeito que se faz ali nesse processo. Então, ela diz que é aquele que procura atingir um acordo com seu interlocutor com o objetivo de encontrar um ponto que satisfaça as partes envolvidas nesse processo, né? Que é a negociação. Então, aí, ele vem buscar justamente, né? Estar atrasando, é, solucionar, né? E buscar pontos que ele possa satisfazer, né? Que antes possa sair bem nesse processo. Então, aqui, veja só como está colocando a questão que é aquele que ele procura atingir, né? Um acordo entre o seu interlocutor. Justamente com o seu objetivo. Então, se eu buscar atingir aquilo, muitas das vezes eu preciso ser flexível. E aquele movimento que a casa já trouxe para nós. Lembra que tem a questão da barganha, da lógica, da flexibilidade. Veja só o que vai fazer presente. Então, o negociador, ele justamente vai estar transitando nesse espaço. E é justamente para que possa ter um, nesse processo, para que ambas as partes possam estar envolvidas nesse processo. Para que ela possa muito bem ser, que os objetivos sejam atingidos. Novamente, a gente vai buscar aquelas características que ela falou. Sobre céticos, sobre conhecer seus espaços, sobre conhecer o local, usar os termos, no caso, ter os documentos. Então, tudo isso, né? É justamente para que, para que nesse processo possa sair satisfeito. Negociação. Que é um ato social. Então, aqui nós temos quatro estilos de negociadores. Então, aqui nós temos o catalisador, o apoiador, o controlador e o analítico. E aqui, diante do nosso estudo, nós vamos observar que vai ter elementos que são características de cada um, né? Que vai ser que um é catalisador, que um é apoiador, que um é controlador e que um é analítico. Tudo isso são definições, são elementos, são características que se fazem presentes nesses tipos de negociadores que os estudiosos catalogaram como sendo estilo catalisador, apoiador, analítico e o controlador. Tudo bem? Vamos lá. Então, segundo os autores, o catalisador é um negociador que ele é extremamente criativo, né? E ele sempre está com novas ideias, buscando conhecimento, ele é entusiasta, buscando de grande empreendimento, ele é o inovador, né? É o homem das coisas novas, e ele sempre está atrás de grandes projetos, de grandes decisões. Então, é o inovador, é o homem que esteja à frente. E aí, ele vai trazer mais para a gente que, muitas das vezes, esse estilo de negociador, ele é visto, assim, de certa forma, compreendido como um... como se ele fosse superficial, que ele é irreal. E muitas das vezes, diante das suas decisões e ações, não se aprofunda, é como se fosse passando... como se ele buscasse situações bastante rápido, né? E muitas das vezes aqui, eles vêm trazer para a gente que ele é muito orientado para ideias, né? E que tem necessidade de reconhecimento de sua competência pelo outro. É como se o outro viesse a certificar, né? Em relação às suas competências. É sempre buscando o posicionamento do outro. Quanto à confiança, ele demonstra mais sinceridade e menos credibilidade. E valoriza o cumprimento recebido e precisa aprender a autodisciplina e a moderação. Então, veja só que nessas características aqui, nós estamos encontrando o ponto forte e o ponto fraco, né? Apesar de ele ser inovador, apesar de ele buscar grandes decisões, mas aqui nós podemos pontuar o ponto fraco, que é justamente que ele precisa de autodisciplina e moderação. Por isso que, muitas das vezes, ele é visto como se for superficial e irreal. E, novamente, aqui é o autor que eu trouxe para vocês, o Junqueira, né? Ele vem dizer que o negociador, que esse estilo aqui que é o apoiador, muitas das vezes ele se mostra amável, espontâneo e dócil. E ele é compreensivo, ele é cooperador. Nós estamos falando aqui do estilo apoiador, né? Veja só, prestativo, sensível, bom ouvinte, preocupa-se com o outro, aceita bem as diferenças, principalmente as diferenças individuais. Para obter apoio, ele procura fazer amigos, trabalhando para um grupo e buscando paz e harmonia. Veja só, como se ele convém apaziguar de certas situações da negociação. E por isso que, muitas das vezes, ele é muito bem quisto, principalmente com relação aos seus amigos. Que ele é justamente por apresentar essas características que ele é de ser sensível, de ser um bom ouvinte. E aqui, quando fala essa questão do bom ouvinte, repara que, como a Tádia já trouxe para nós, que é aquela questão de ouvir mais e falar menos, então é que o apoiador acaba adentrando bem aqui, né? Sobre essa questão de ele ser um bom ouvinte, de ele se preocupar com os outros. E aí, a questão da ética também é muito interessante, né? E se faz presente aqui, né? E é que o Junqueira vem chamado negociador apoiador. Nós, como já coloquei para vocês, né? São quatro que nós temos já o estilo apoiador. Então, e o Junqueira também vai trazer para nós, né? Sobre a questão do estilo controlador. Já esse aqui, às vezes, ele se mostra egoísta, impaciente, insensível, exigente, muitas das vezes rude, até mesmo crítico e autoritário. O controlador. Para obter apoio, ele confia na eficiência, no bom trabalho feito e entregue no prazo combinado. Veja só como esse estilo de negociador se comporta, né? E sobre intenção e ameaça, ele impõe-se e torna, de certa forma, até não ter um tirano. Então, aqui, como o Junqueira vem colocar para a gente, essas características históricas que eu apresentei para vocês, ele vai chamar que é o estilo de negociador que ele é controlador, né? Então, e aí, deixa eu só botar um pouquinho. E aí, quando esse estilo de negociador, ele é um controlador, ele busca muito que o que, quando ele entra no processo assim mesmo, ele quer que o trabalho, ele seja entregue, né? De forma que não possa ter atraso, né? E aí, de certa forma, acaba sendo um perigo, porque muitas das vezes, quando ele entra dentro de um processo de negociação, que a Taja fala, que precisa ser flexível, lembra? Vamos lembrar isso, né? E aí, quando o negociador, ele tem essa característica aqui, acaba a situação, acaba sendo um pouco até, tem uma tensão aí, né? E aí, nós podemos aqui, sublinhar com um ponto fraco, né? Quando o controlador, ele se posiciona, quando o negociador se posiciona assim. Veja só que a Taja falou, esse movimento desse ato social, desse processo de negociação, como ela falou, que tem que ser flexível, porque cada situação, ela vai se diferenciar, cada negociação, ela é diferente de, como ele é um processo social, né? Ele se diferencia. Então, se eu tenho essa posição do tempo rígido, muitas das vezes eu vou trazer tensão e eu vou até prejudicar essa negociação. Ela chama essa questão de, muitas das, que ela chama a questão de ser flexível, né? Nesse processo. Então, quando esse negociador se comporta assim, de certa forma, um controlador e que ele é visto como um tirano, ele, muitas das vezes, isso aí vai prejudicar, né? Porque a gente precisa ser flexível diante dessas situações. Pois é. Agora, também, o mesmo autor, né? O Junqueira, ele vem falar de um outro tipo, que é o analítico. Segundo esse, ele, segundo o autor, ele fala que ele é típico de pessoas que é mais orientada para os procedimentos, para os detalhes, ele é mais detalhista, que é o mais cauteloso, né? Ele mostra-se cuidadoso e muito organizado. Ele é sério, ele é lógico, ele controla, ele é um controlador, né? Ele é controlado, ele é paciente, pragmático, pragmático e ele não assume risco, justamente porque ele busca esses procedimentos, é como assim, é aquele que quer saber no terreno que ele está pisando, né? Por isso que ele é bastante cauteloso, ele nunca quer se estar diante do risco, justamente para ele não saber onde ele está pisando, ele não quer correr risco. Por isso que ele se baseia muito na questão dos procedimentos, conhecer os termos. E aí, novamente, a gente volta ao que a Taja falou, né? Conhecer o local em que você está se envolvendo. Por isso que o analista, ele busca conhecer os locais, o local em que ele está se envolvendo, ele vai se orientar justamente pelos procedimentos, e ele é sério, e muito, muito, muito organizado, justamente para que não possa correr risco. Por isso que o Junqueira chama ele de analítico, ele busca analisar justamente tudo isso para que possa não correr risco. Então, e aí, o Junqueira acrescenta dizendo que para obter apoio desse negociador, ele mantém-se atualizado à par do que está acontecendo, ele demonstra que conhece o trabalho, que é especializado, e sob tensão, ele cala-se, ele retira-se, ou evita conflito. Então, é uma das características aqui do analítico, que ele justamente, como ele é muito cauteloso, né? Ele vai justamente estar analisando o local em que ele está, mas isso aí também a Taja chama, né? Para estar conhecendo tudo isso. Então, ele vai buscar justamente os procedimentos que estejam envolvidos. e quando a atenção surge, o que ele faz? Em relação ao tirano que vai para cima, que muitas das vezes ele acaba até me contaminando a questão da negociação, já o analítico não. Ele busca calar-se, né? E aí, mas só que ele retira-se para evitar o conflito. Mas, gente, diante do conflito, ele vai existir. Por isso que é bom a gente saber quais são esses tipos de estilos, dos estilos de negociador, porque muitas das vezes tem certas situações que você tem que, por isso que é a questão da flexibilidade, né? Como você deve se posicionar, né? Então, se é que se diante de uma situação, muitas das vezes a pessoa, ela sai, mas aí precisa resolver a situação, precisa resolver essa negociação. Então, é necessário também que você certa parte, você possa saber se comportar e agir de situações que você tem que ser flexível. Não é só partir para cima ou saída da situação, não. Mas vamos analisar aquilo e saber como resolver. Então, o analítico, ele tem, vamos dizer que tem esse ponto frágil, justamente aí, de se retirar, né? Porque se ele não está conseguindo controlar, né? Então, ele acha necessário se retirar. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Em relação a isso, porque eu preciso conhecer justamente para eu saber buscar e resolver. É como a Taja lá fala. Então, negociar é resolver problemas. Então, não adianta eu sair da situação, né? Eu preciso saber que é necessário resolver. Então, caros alunos, pelo que nós observamos, né? Nessa aula de hoje, nós tivemos ciente de que foi o que é negociação, né? Que a Taja fala que é um ato social. O Ron já vem trazer que é um processo social. Repara que os dois acabam se dizendo a mesma situação, né? Então, nós observemos isso. O negociador, como é que é esse, que busca trazer, resolver ambas, resolver as situações diante desse processo, né? Busca que ambas as partes saiam bem diante dessa situação. E nós também aprendemos os quatro estilos de negociadores, né? E que nós trouxemos aqui o apoiador, que é aquele que é espontâneo, que ele é ágil, mas que ele é ágil, que ele é compreensível, que isso é muito importante, mas como a Taja lá disse, que a gente tem que aprender a dizer não. É interessante essa característica do apoiador, é muito interessante, na situação, que ele seja um bom ouvinte, que ela disse que é necessário fazer isso, né? Saber ouvir, que seja compreensível, ainda a questão da ética. Mas também, é interessante também saber dizer não, né? Não é necessário que eu seja também um... que seja também tirano de uma situação, mas tem certas situações que é necessário dizer não, para que esse processo, ele ocorra tranquilamente, que ele possa ser bastante... é coeso e limpo, né? Por isso que também não é só dizer sim, né? Como o nosso apoiador, né? Que ele apoia tudo, que ele é dócil, mas esse processo é dizer... Então, isso nós aprendemos hoje, né? Esses estilos, quais são eles que vão se fazer presentes, como se é necessário. Repara que, diante do nosso estudo, nós observamos que tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Repara que nós vivemos que enquanto que o controlador que busca controlar tudo, né? Mas aí ele acaba saindo das situações, porque como ele não controla, como ele não tem ciência, como ele não tem... como ele vê que o técnico que está pisando, ele não tem controle sobre aquilo, diante de uma atenção, ele sai. E aí não é interessante porque o problema não foi resolvido, né? Então, quando a gente também tem a questão mesmo do próprio controle, do outro... que o analítico, né? Que busca estar analisando tudo isso, né? Mas aí fica assim... ele fica diante de uma situação, né? Ele não busca resolver, não traz soluções. Já o apoiador, né? Que busca apoiar tudo, mas não tem um não que ele possa dizer e é necessário, né? Como ela deixa bem claro. Então, o que nós observamos que são características humanas, né? Então, a gente precisa saber trabalhar, conhecer para poder trabalhar e para que possa resolver isso, né? Tudo com certa clareza, né? E se respeitando e respeitando as partes que estão envolvidas. E aí vem novamente a questão da ética nesse processo, né? Então, por isso que o nosso estudo é muito interessante. Ele... ele... ele é um... essa... essa temática que nós trouxemos hoje, ela é muito salutar, né? Para que a gente possa, quando for trabalhar na questão do evento, a gente sempre vai se deparar, ah, será que eu sou, será que estou nesse momento que eu estou sendo... meu estilo aqui está sendo muito controlador, será que nesse momento aqui dessa negociação estou me comportando como um certo tirano, né? Então, um catalisador, né? Então, isso aí, sabe? Então, se eu estou sendo aqui, nesse momento, eu estou aqui me comportando como... o meu estilo aqui é muito apoiador, mas e aí, será que até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir, ter que ser... Ah, por ser um bom ouvinte, por ser um bom amigo, mas tem hora que eu preciso também saber dizer não. Então, quando eu conheço isso, quando eu sei nisso, já vou saber como eu me comportar. Então, é mais ou menos como um reconhecimento das nossas atitudes e nossos... nosso mesmo, nesse processo humano mesmo, que é essa trajetória chamada de vida, né? Que se faz presente também no nosso momento de trabalho, né? Principalmente quando nós estamos diante de uma negociação que vai se fazer presente justamente quando vai começar a estar elaborando o nosso projeto. Então, por tantos alunos, é muito interessante. Novamente, vamos tornar a rever todos os slides que vocês estão vendo, rever tudo isso, conhecer e saber como se comportar de forma bastante ética, se respeitando e respeitando o outro. Espero que vocês estejam compreendidos, que vocês tenham dito, entendido, né? E que esse processo não termina aqui. Vamos continuar estudando, né? revendo e colocando mais elementos que vocês consideram encontrar aí no mundo da internet que tem vasto material aí para se estar mais complementando a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado e até a próxima. Olá, alunos. Novamente, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, para dar continuidade ao nosso assunto, que é gestão estratégica de negociação de eventos, né? Hoje, nós vamos trazer um elemento que permeia todo esse processo da gestão, que é a questão do poder, né? Que nós discutimos tudo aí nessas outras aulas, né? E ele está aí. Então, esse poder ele é constantemente estar presente também, né? Nessa gestão de estratégia nos nossos eventos e na nossa vida mesmo, né? A questão do poder. E eu trago uma outra vez para vocês uma reflexão aqui. Então, acredite sempre no seu sonho e pague o preço e acredite sempre no seu sonho e pague o preço. Não existe sonho de graça, assim. Então, e não é mesmo a própria questão do sonho de vocês estar nesse estudo, né? Nesse curso. É um preço que está se pagando para se alcançar, né? É uma situação mais adiante, né? de melhor. Então, é justamente é o preço é o tempo que está envolvido a disponibilidade e outros mais os elementos que vão fazer parte desse sonho, né? Que a gente constantemente estamos buscando aí para alcançar. Mas essa realização pessoal mediante essa trajetória que a gente fica percorrendo e que a gente chama de vida. Então, hoje no conteúdo que eu trouxe para vocês que nesse processo que é o poder no processo de negociação estou dizendo aqui que nesse processo de negociação eu vou ter a questão do poder que vai estar permeando esse processo. Então, nós trazemos a importância do poder no processo da negociação nós temos também a definição de que vem ser poder e no processo de negociação nós temos alguns pontos bastante importantes que nós vamos estar aqui analisando e nós vamos trazer também a questão dos tipos de poder que vai se fazer presente nesse processo de negociar, né? Como a Tatiana sempre falou para a gente, né? Nós estamos constantemente negociando tudo bem? Então, gente a importância do poder no processo de negociação veja só você ao se deparar com a palavra poder deve estar achando que ter poder é algo ruim pois quem tem o poder tem aparentemente o direito de tratar mal as pessoas ou mesmo fazer o que bem desejar pois pois bem caros alunos nem sempre o poder tem esse sentido grosseiro esse sentido cruel apesar de muitas pessoas poderosas considerarem a questão acima da lei normalmente quando a gente fala poder e aqui como o texto está trazendo a gente imagina que é uma situação ruim porque muitas das vezes acontece mesmo as pessoas que tem poder né acham que estão acima da lei e que pode tratar as outras pessoas né de forma rude de forma cruel grosseira não respeitando o outro né mas isso aí é equívoco a gente tem que saber que nós estamos em determinadas situações que sempre a gente está precisando do outro e esse processo humano da gente ele é isso o ser humano ele precisa do outro né até vamos dizer assim para justificar a sua existência então é um equívoco que nós ser humanos muitas das vezes quando a gente tem poder e tem aí que quer conhecer o outro de poder a ele né mas a gente diz para o outro mas nós também muitas das vezes quando temos certo poder seja lá que for na barganha que for que a gente está para a gente a gente se acha que o poder e vamos dizer que o poder sobra a cabeça e que a gente se acha no direito né como o texto está colocando de tratar o mal o outro mas cuidado todos nós temos os nossos limites né vamos dizer todos nós temos né a nossa fraqueza né então vamos respeitar vamos estar querendo ter respeito e respeitando o outro então por isso que o texto está trazendo bem aqui bem claro que as pessoas que têm os direitos que estão acima da lei né mas novamente como estou colocando cuidado então o poder em relação a instituições é só para a gente estar contextualizando aqui né é necessário o poder nas instituições ele é necessário porque veja só vamos dar uma bastante clareza uma lida com bastante clareza aqui nesse assunto veja só o poder nas instituições nas instituições ele é necessário porque veja só sem ele as coisas elas elas poderiam guinar é direcionar para para uma desordem total da sociedade por isso gente que a gente é a gente imagina que como a gente está na sociedade a gente pode fazer tudo mas não é não é porque para que a nossa possa fluir esse nosso convívio humano é necessário né que se tenha um é um certo é certo controle porque veja só como ele está colocando aqui né é imagine se não existisse a lei né para normatizar os atos dos cidadãos é que vivem em sociedade seria uma seria totalmente uma uma anarquia um descontrole é e que qualquer um poderia simplesmente sair agredindo matando roubando pois o poder das leis não interferia em tais atos portanto o poder judiciário enquanto poder legítimo institucional ele ele vem julgar esses atos irregulares das pessoas e ele portanto teria um poder necessário e é importante na sociedade então veja só então se a gente não tivesse esse poder que está que está que vem para o judiciário a gente seria um descontrole dentro da nossa sociedade e por isso que a gente tem a nossa constituição que estão nas normas que vem vamos dizer que vem reger a nossa sociedade então está aí a gente pensa que não mas está aí por isso para que a gente possa ter uma sociedade justa é necessário que a gente saiba por isso que tem muitas das vezes a gente acaba tem que precisar sem entender que nossos atos se eles não transcorrem de uma forma que possa trazer um bom convívio para toda a nossa sociedade ele tem que ser julgado eu não posso me sentir no direito de sair prejudicando um outro como se do meu bem entender matando roubando prejudicando o outro esses atos eles são eles precisam ser julgado porque vai prejudicar nosso convívio porque nós somos seres vivos em sociedade nós somos seres social então portanto eu preciso que a nossa sociedade ela seja saudável então essas leis vem justamente buscar esse equilíbrio vem justamente buscar essa normalidade essa dinâmica que a gente possa ter um bom convívio em sociedade para que possa eu respeitar o espaço do outro e o outro respeita o meu espaço o meu direito termina do outro começa portanto as leis justamente para trazer isso essa dinâmica de poder saber conviver dentro de sociedade cada um se respeitando naquilo que nos individualiza e também aquilo que nos iguala porque todos nós somos seres indivíduos diferentes porém somos iguais naquilo que nos faz com que nos torna humanos nós somos diferentes mas iguais justamente nessa condição que é de ser humano portanto se eu sou humano eu me respeito tem que respeitar o outro eu espero que vocês estejam compreendendo e como a lei ela vem justamente para isso é necessário que que tem essas normas porque nós enquanto sociedade a gente a gente se condicionou a isso para que possa ter essa dinâmica mesmo esse convívio nós entendemos que eu não preciso para eu me sentir bem para eu sair prejudicando o outro porque o outro acaba sendo eu para o outro espero que vocês estejam me compreendendo então é isso alunos a gente nós precisamos nos posicionar de bem para o outro essa atividade essa atividade que está se respeitando é justamente para que esse respeito chegue a mim porque eu dou no sentido também de estar recebendo de também eu respeito o outro porque o outro também acaba sendo eu então eu tenho que ter esse controle de compreender que vocês enquanto aluno se está em determinado espaço eu não preciso estar quebrando vamos dizer os bens públicos porque eu chego eu estou numa parada eu não tenho coletivo porque eu utilizei aqui mas não vou ter desoneta eu vou arrebentar e aí eu estou prejudicando essa situação que mais tarde eu voltar para eu precisar ou mais ainda eu chegar e como a gente tem visto que algumas pessoas não compreendem o ser humano vamos dizer a pessoa que está em condição de rua e aí eu não vejo ele como ser humano por eu achar que não está nessa condição mas vamos buscar a essência eu sou um ser humano e também as condições diferenciam mas a gente se iguala no sentido que cada um aqui se diferencia mas o primordial está aí ser ser humano então é por isso que entra a questão da justiça porque eu não preciso quebrar essa regra de não entender o outro como uma pessoa de direito tem as condições de diferenciar mas assim como eu tenho direito o outro também tem e isso muda o outro também precisa entender que eu também tenho direito e aí eu chamo a atenção sobre as condições das mulheres que muitas das vezes não se respeita não se compreende que a mulher também ela precisa que seu espaço seja respeitado para que ela possa transcorrer tranquilamente e vamos dar um estudo sobre isso dizer alguns elementos algumas situações que essas condições de ser mulher não se respeita e aí o máximo é mulher mas é ser humano é homem mas é ser humano vamos nos compreender nesse sentido para que nós possamos transitar corretamente nisso então voltamos novamente aqui mais a nossa aula vamos compreender que a importância desse processo da negociação é um processo que ele vai envolver é uma importante decisão da organização em que seus diretores de departamento estão no processo e o que vai imperar nesse caso é o poder da argumentação e do convencimento veja só nesse processo aqui que vai argumentar e normalmente vai buscar a questão que a Taja fala que a gente está usando bastante argumento então deixe para que com o principal e legítimo detetor do poder que é o empresário e o principal executivo veja só que quem é que vai ter que é o que é o empresário nesse processo é ele que vai deter que ele é o principal executivo então o poder outra questão bastante importante é que o poder no processo de negociação ele é um pouco diferente pois em uma grande parte ele imperará aquele que tem mais elementos do poder perante os demais por isso que ele colocou lá na questão do executivo que vamos dizer que na hierarquia a pessoa central o poder está mais sobre ele justamente porque ele está aqui no topo da hierarquia e normalmente isso acontece em relação ao empresário que diante de uma empresa ele vamos dizer que diante do colaborador o poder está sobre ele porque ele é o central espero que você esteja compreendendo esses elementos do poder ele pode ser relacionado a questão do dinheiro a questão que tem mais direito vamos dizer que o poder está sobre ele que tem mais dinheiro que é o dono da empresa a sabedoria o conhecimento e muitas das vezes vamos pensar isso na linha da ciência a pessoa que estuda vamos dizer um médico a sabedoria do conhecimento que ele adquire nesse processo então a questão que acaba sendo a questão da inteligência ou mesmo a experiência uma pessoa que tem muita experiência e tem um certo poder sobre si por causa que ele já vivenciou mais aquilo então aí tem um poder e voltaram para ele em relação às redes de relacionamentos também acaba dando um poder para você que tem uma rede de relacionamento bastante ampla isso te dá um certo poder porque você você tem vários vamos dizer conhecimentos vários amigos várias pessoas na tua rede de relacionamento isso te dá um certo poder também em relação a influência contra as pessoas que tem mais poder aquela pessoa é muito influente aquela pessoa é muito poderosa porque ela é muito influente ela consegue transitar em vários espaços então um ocupante de um cargo que evidencia poder vamos dizer a questão de um político aí nós temos o presidente os membros temos o senador então esse também está aí em volta sobre ele a questão do poder da ocupação dos cargos políticos então ele está nesse cargo político então vamos dizer que tem um poder sobre ele também em relação ao posicionamento político que ele está nesse momento e aí tem várias outras situações em que o poder se faz presente vocês estão compreendendo como o poder ele vai em determinadas situações em relação a sabedoria em relação ao dinheiro em relação à experiência ao cargo político então o poder está aí veja só como o poder ele é importante como a gente consegue depois de como a gente começa a estudar a gente começa a localizar entender e dar nome a certas situações que a gente está vendo ali e justamente a gente a gente consegue compreender às vezes não consegue nomear mas justamente está aí então a gente veja só como vocês a gente consegue compreender a pessoa que vamos dizer nosso convívio comunitário a pessoa que tem muita experiência tem um poder ali para ele porque a questão da experiência dele uma pessoa bem relacionada um poder também está direcionada para ele e aí a gente consegue observar como a pessoa a gente chama a local uma pessoa de poderosa porque a pessoa é muito entrosada a pessoa é muito bem relacionada então aí a gente consegue localizar a palavra e direcionar para essas situações então veja só o autor Jones ele fala que o poder ele é um instrumento utilizado para que a autoridade resolva um conflito existente em um ambiente organizacional quer seja ele de cunho decisório ou mesmo operacional isso significa que A faz com que B faça algo de outra maneira que ele não teria feito e acontece mesmo muitas das vezes você tem a pessoa o chefe tem um departamento nós temos o empresário mas abaixo dele tem uma outra categoria que também tem certo poder e aí diante das divisões do setor imperial vai ser vamos dizer micro poderes cada pessoa vai ter mais determinada posição que ele vai ocupando então vai tendo poderes e a gente vai conseguindo observar por isso que o Jones disse que o poder é um instrumento utilizado para que a autoridade ela resolva um conflito existente e ela pode ser tanto dentro desses horas mesmo operacional mesmo e aí a gente tem esses mestres de obras que a gente vai compreender que tem um certo poder também sobre eles e que ele pode estar resolvendo certos conflitos então aqui o seu vice-versa foi uma definição de poder então aqui também nós temos nesse processo a gente tem uns pontos bastante importantes veja só é um processo de negociação aquele que tem menos poder ele procura outra parte para a identificação daquele que tem mais poder para que assim definir estratégia que anule e que neutralize o participante com mais poder por outro lado aquele que tem mais poder evidencia ampliar mais a sua condição de negociador poderoso para que possa obter mais vantagem no processo negociação com isso ataca os meninos é o que tem menos poder naqueles que eles são mais fracos então veja só olha só a utilização do poder que vai acontecer aquilo que tem mais poder diante da situação justamente ele vai querer se sobressair de sufocar o outro que tem menos poder para se posicionar para se levar a sua condição porque compreende que neste momento eu tenho mais poder justamente para subjulgar o outro veja só nós temos uma balança que se desequilibra o que tem mais poder seja lá o que seja por mínimo que tem mas ele sempre vai estar acima do que tem que tem menos poder por isso que tem menos poder ele é compreendido como fraco outro ponto importante que nós temos para nós analisar para nós analisar adiante essa questão do poder nesse processo de negociação em uma mesa de negociação as tratativas se desenrolam com aqueles que conhecem os pontos fracos veja só da outra parte e subjulga a ideia a neutralização dos pontos fortes é um verdadeiro jogo de xadrez onde cada movimento deve ser analisado com muita cautela para assim saber os passos seguintes que serão dados pelas demais participantes veja aqui como jogo de xadrez veja que a Taja falou para nós sobre os momentos os movimentos que são envolvidos nesse processo da negociação então nesse momento nesse processo da negociação que está envolvido repara que tem o poder ali olha o que o autor diz é como se fosse um jogo de xadrez que os movimentos eles são analisados cautelosamente justamente para que os passos seguintes sejam dados por demais participantes quando se vê dentro de uma mesa de negociação nós estamos aqui analisando algumas analisando uns processos bastante importantes diante da negociação eu agradeço a oportunidade espero que tenham novos encontros e novamente vamos enriquecer essa jornada com conhecimento agradeço e até a próxima oportunidade tudo bem? e até a próxima Obrigado.